Aí sim, aí, aí caiu um. Aí sim, aí. Não foi este duro, aí sim. O que está brincando? O o que está três? Ou. Isto é? Isto é? Isto, em treinamento, buscando a mecânica de lançamento com o varão, o assistente o varão colaborando com a causa com o varão com o varão com o varão com o varão Vamos lá.